Quadro novo, ui! Nova temporada do SBT e você! E olha só, gente, como nós precisamos economizar bastante, e a gente quer comer coisa gostosa, mas quer gastar pouco, né? A gente vai assistir ao Cozinhando com Vintão. Pode rodar! É isso aí! Receitinhas práticas fáceis, gostosinhas, com até 20 reais. Gostou dessa ideia, né? Eu sei disso. Então aproveite, porque toda quarta-feira tem Cozinhando com Vintão. E hoje nós vamos fazer uns ovos deliciosos. Anote aí os ingredientes. Pra 6 ovos, você vai gastar em média de 7,50 reais. O molho de tomate, mais ou menos 2,35 reais. As 6 fatias de queijo mussarela saem por, em média, 6,49 reais. Você pode usar sal, pimenta, temperinhos. E o total dessa receita é de aproximadamente R$16,34. Galera, eu sempre falo pra vocês, esses preços que nós te passamos, são os preços que nós pagamos, né? Nesses produtos pra fazer a receita com você. Claro que tudo isso varia muito de mercado pra mercado, de dia pra dia. De às vezes você encontrar uma promoção bacana também, né? Essa média aí é de mais ou menos 20 reais. Combinado? E mais uma coisa, são pra 6 ovos. Você pode fazer numa frigideira maior. A minha, como é um pouco menor, eu não sei quantos que vão caber aqui, mas a gente vai fazer junto. Mas o valor que eu te passei, são pra 6 porções. Vamos lá? Frigideira ligadinha. Fogo baixo pra médio. Não quebrar os ovos antes, né? Porque o ovo sempre é uma surpresinha, né? Você vai colocar na frigideira delicadamente, pra que eles fiquem pertinho um do outro, mas que não se misturem tanto. Muito bem. Da casca. Eu queria que tudo ficasse coberto de ovo, tá? Você vai me entender o porquê. Nesse cantinho aqui ainda não deu muito certo, mas tudo bem. No final, o resultado é o mesmo. Galera, ó, a clara já ficou bem branquinha. Se você gosta da gema mole, você deixa assim e já coloca o molho, tá? Eu, como gosto da gema durinha, bem cozida, eu vou fazer um pequeno furinho. Assim. Pra ela ir mais rápido. E vou tampar um pouquinho, com o fogo mais baixo. Alguns minutinhos depois, essa gema já tá um pouquinho mais durinha, mas ainda não chegamos lá. Por quê? Agora ela vai cozinhar no molho. Por isso, são ovos à parmegiana. Gente, você não vai falar que é ovo. Entendeu? Você vai falar, gente, isso aqui é um prato. Sofistiquê. Pega um molho bem gostoso aí. E a gente vai colocar. Cobrir todo esse ovo. Ai, mira, quanto molho! Põe menos. Ai, mas é muito molho! Vai ficar gostoso. Imagina você pegar um pãozinho depois. Hein? Um pãozinho com isso daqui, Jesus amado. Cobre bem. E como eu te disse, esse ovo agora tem que puxar um pouquinho desse molho, né? Pra ele cozinhar e ficar saboroso ao mesmo tempo. Cobriu com o molho? Agora vem a vez, é a vez da mussarela. Como eu te disse, aqui foram seis fatias, já são o suficiente. Se você conseguir fazer esse ovo bem separadinho um do outro na sua frigideira, se você for mais jeitosa, jeitoso do que eu, você pode cobrir cada ovo com uma fatia. Ai você faz eles que meio individuais, entendeu? Você faz eles mais separadinhos. Fica mais bonito, talvez mais apresentável aí, né? Cobre tudo bonitinho. Esse é o tipo, como eu falei, o tipo de receita que você vai colocar desse jeitinho aqui na mesa. Vai ser servido na própria frigideira. Aí, a que você quiser, pode pôr um pouquinho de tempero, você pode pôr uma pimentinha, pode pôr um fiozinho de azeite se você quiser, pode até jogar um queijinho ralado pra dar uma gratinadinha, tá? O fogo tá na média de 100 graus e nós vamos tampar novamente pra esse ovo cozinhar nesse molho todo e derreter a nossa muçarela. Hum, depois de alguns minutinhos, tcharam! Nosso ovo pramidiana. Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde, só pra ele dar uma corzinha, tá? Pode ser, aí, se você quiser pode ser até ele, o temperinho seco, também não tem problema, tá? Olha isso, que delícia! Agora, vamos ter que cortar. Faz de conta que você, aí na sua casa, você vai colocar essa frigideira, uma proteçãozinha na sua mesa e você vai comer ela diretamente da frigideira. Pode fazer um arrozinho pra acompanhar, pode fazer só uma saladinha, aí, até o critério. Se você gostar da gema molinha, você pode deixar um pouco menos ou então não fura a gema, combinado? Por quê? Aquilo que eu te falei, esse ovo, gente, ele vai cozinhar nesse molho. Esse é o intuito, tá? E a gente vai cortar, vou cortar aqui como se fosse uma pizza. O que vocês acham da ideia? Uma pizza-ovo, ou um ovo-pizza. Vai, Mira Filizola, será que você vai conseguir pegar? Não, ainda não. Agora vai. Lógico, né? Que eu tinha que derrubar, né? Lógico, né, gente? Vocês não tinham... Vocês não achavam que ia dar certo, né? Vocês não acharam, não, né? Que ia dar certo. Mas como a gente é brasileiro, a gente não desiste, jamais. E é isso. Uau! Ó. Olha aqui o ovo, como ficou legal, gente. Ó. Vou dar um pouquinho desse. Queixinho junto. Não tem que ficar ruim, não. Não tem que ficar ruim. Como eu te falei, você pode pôr um parmesãozinho também, se você quiser, que daí vai incrementando, vai ficando mais caro, né? A gente tá fazendo aqui receitas de até 20 reais. Então, é isso aí. Hum! Ai, que delícia! Gente do céu! Ai, é muito bom! Hum! A mistura do ovinho com... com a... Ai, a mussarela! Lembrando vocês, hein? Aqui eu pus menos quantidade de ovo e mesmo assim rendeu pra caramba. E esse preço que a gente passou pra vocês, aproximadamente menos de 20 reais, são pra 6 ovos. Olha que legal! Então, você pode fazer, ele rende bem. A nossa frigideira aqui é uma frigideira média e ficou bem, bem cheinha. Ou seja, aqui, vamos incrementar, tá? Saindo um pouco aí dessa lista que eu te passei. Você pode colocar chuchu picadinho, você pode colocar abobrinha picadinha, você pode colocar tomate picadinho também, sem as sementes, pra não soltar muita água. Você pode dar essa incrementada com outras coisas que também são bem baratinhas e saborosas. Gostaram? Esse daqui foi o nosso ovo à parmegiana do Cozinhando com o Vintão. E você já sabe que a gente faz quadros novos pra você aí de casa. Não é verdade? É, eu não tô te ouvindo, mas eu vou te ouvir se você mandar o WhatsApp falando se você gostou do quadro novo Cozinhando com o Vintão que agora toda semana tem aqui no SBT e você. E se você ligou a TV agora, essa semana toda começou a nova temporada do SBT e você. Então, tem quadro novo praticamente todos os dias pra você. Combinado? E aí